Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores smartwatches na minha opinião todos esses modelos eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também o preço de cada um deles no momento que estou gravando esse vídeo e este é o novo smartwatch Mibrewatch C2, olha os detalhes deste modelo, também achei ele confortável no pulso ele conta com uma tela de 1.69 polegadas, eu achei bom o brilho da tela deste modelo, o touch funciona muito bem eu achei um pouco sensível o touch desse smartwatch, mas não tive nenhum problema dependendo do jeito que você esbarrar o dedo ele já funciona, ele conta com um botão para você travar ou abrir aqui na aba de menu tem um total de 20 modos de esportes, já está no idioma em português, conta com bluetooth 5.0 achei boa a qualidade do bluetooth deste modelo, também tem dois ATM resistente a água tem algumas opções de mostrador de relógio que você consegue mudar aqui direto no smartwatch e tem mais opções no aplicativo, ele conta com o aplicativo Mibrofit e sobre a bateria você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias, também depende bastante do uso e se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo você pode escolher entre essas duas opções, o smartwatch está custando aproximadamente 156 reais e o frete é grátis e este é o smartwatch Colme P50, um dos mais completos que eu já testei aqui no canal olha os detalhes deste modelo, eu achei muito top a tela você consegue trocar os mostradores de relógio aqui no botão, é só você girar o botão achei muito top essa opção tem várias opções de mostrador de relógio no smartwatch e mais opções no aplicativo ele conta com o aplicativo Dirty Fit eu achei ele confortável no pulso, mas não gostei muito da pulseira achei que demora um pouco para prender no pulso, mas eu achei ele confortável aqui a caixa deste modelo também, achei um pouco simples a caixa mas não tive nenhum problema com a entrega aqui ele fala mais alguns detalhes do smartwatch ele conta com 260 mAh de bateria você consegue utilizar de 3 a 7 dias também, depende bastante do uso e eu achei ele bem legal, ele tem um botão para você travar ou destravar e também conta com outro botão que abre direto aqui na aba de menu você também consegue utilizar esse modelo em ligações, fazer ligações, aceitar ligações ele tem alto-falante, tem microfone você consegue utilizar esse modelo para fazer gravações e também escutar as gravações direto no smartwatch ele tem um pequeno armazenamento interno você consegue salvar algumas músicas e escutar direto no alto-falante do smartwatch além disso, você também consegue conectar fone de ouvido bluetooth e escutar as músicas do smartwatch no fone achei muito top se você quiser saber mais detalhes, veja o review completo este é um dos smartwatch mais completos que eu já testei e o preço dele eu também achei muito bom e se você quiser comprar esse modelo eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo você pode escolher entre essas opções o smartwatch está custando de R$185 a R$194 dependendo do modelo que você escolher e o frete é grátis e este é o smartwatch Call Me P28 Plus você consegue fazer ligações e aceitar ligações com este modelo ele tem alto-falante, também conta com microfone olha os detalhes da tela ele também é bastante confortável no pulso eu achei muito boa a tela deste modelo ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você consegue mudar direto aqui no smartwatch e todos estes smartwatches que eu estou mostrando para vocês neste vídeo se você quiser saber mais detalhes veja também o review completo aqui a caixa deste modelo eu achei um pouco simples a caixa mas não tive nenhum problema ele veio bastante rápido, bem protegido aqui ele fala mais alguns detalhes sobre a bateria, sobre a tela ele tem uma tela de 1.69 polegadas não é AMOLED, mas eu achei bom a resolução da tela deste modelo o touch também funciona muito bem eu achei ele bastante completo tem a opção que você consegue utilizar fazer ligações tem monitoramento de frequência cardíaca tem várias opções aqui controlador de música você precisa conectar no smartphone e sobre a bateria ele tem 235 mAh de bateria você consegue utilizar de 3 a 7 dias também depende bastante do uso e se você quiser comprar este smartwatch eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo você pode escolher entre estas opções o smartwatch está custando de R$151 a R$161 dependendo do modelo que você escolher e o frete é grátis e este se não for o melhor é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei o modelo Colme C60 olha os detalhes deste modelo material de grande qualidade na tela também achei muito boa a pulseira deste smartwatch achei melhor em comparação com o modelo Colme P50 e aqui a caixa deste modelo também achei um pouco simples mas não tive nenhum problema aqui ele fala mais alguns detalhes ele conta com IP67 resistente a água olha os detalhes aqui no menu você também consegue fazer ligações e receber ligações ele conta com alto-falante e também microfone tem várias opções de modos de esportes você também consegue trocar o mostrador de relógio aqui no botão é só você girar o botão achei muito top essa opção ele conta com o aplicativo FitCloud Pro conectou bastante rápido no smartphone eu achei ele bastante completo tem várias opções aqui no menu conta com o controlador de música cronômetro também tem dois jogos você consegue selecionar uma senha e selecionar a senha direto aqui no smartwatch achei bem legal essa opção ele também conta com calculadora eu achei esse modelo bastante completo ele também você consegue ativar essa opção e escutar as músicas do seu smartphone com o alto-falante do smartwatch achei bem legal esse modelo material muito bom e na minha opinião se não for o melhor é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei já se você quiser comprar esse smartwatch eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo você pode escolher entre essas opções o smartwatch está custando aproximadamente R$ 171 e este é o smartwatch Mibro Watch X1 ele conta com uma tela de 1.3 polegadas AMOLED de grande qualidade ele tem 350 mAh de bateria você consegue utilizar começar por aproximadamente 14 dias depende bastante do uso conta com 5 ATM resistente a água é compatível com o aplicativo Mibrofit eu achei muito bom o aplicativo tem algumas opções de mostrador de relógio no smartwatch mais opções que você consegue baixar no aplicativo e ele também conta com monitoramento de frequência cardíaca 24 horas por dia e tem 38 modos de esportes já se você quiser comprar esse smartwatch eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo ele está custando aproximadamente R$ 318 e o frete é grátis e este é o smartwatch Halo RT2 olha os detalhes deste modelo eu achei muito bom o material da tela desse smartwatch também achei ele confortável no pulso olha os detalhes dos sensores eu achei muito bom você também consegue trocar a pulseira ele conta com IP68 resistente a água tem dois botões aqui na tela o botão para você travar ou destravar e o botão que abre direto na aba de esportes ele tem 12 modos de esportes não tem o idioma em português e eu também achei que não conta com muitas opções de modo de esportes mas eu achei muito bom o material deste modelo aqui a caixa desse smartwatch aqui ele fala mais alguns detalhes e um dos grandes destaques deste modelo é a bateria ele tem 330 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 12 dias depende bastante do uso e este modelo também conta com bluetooth 5.0 e tem uma tela de 1.32 polegadas não é amoled mas eu achei bom o brilho da tela deste modelo já se você quiser comprar esse smartwatch eu vou deixar este link da loja oficial Halo no Aliexpress na descrição do vídeo o smartwatch está custando aproximadamente 169 reais e o frete é grátis e este é o smartwatch Redmi Watch 2 Lite este modelo conta com uma tela de 1.55 polegadas não é amoled mas eu achei bom o brilho da tela tem 262 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias depende bastante do uso conta com 5 ATM ele também tem GPS tem bluetooth 5.0 achei o smartwatch bastante completo e conta com mais de 100 modos de esportes achei muito bom este modelo ele também conta com monitoramento de frequência cardíaca 24 horas por dia e se você quiser comprar este modelo eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo o smartwatch está custando aproximadamente 286 reais e o frete é grátis já este se não for o melhor é um dos melhores smartwatches que eu testei o modelo Halo RS4 Plus olha os detalhes deste smartwatch ele também conta com a pulseira magnética eu achei muito top se você quiser você pode trocar caso você não goste eu achei que ficou muito top este modelo dependendo do tempo que você fica no pulso eu achei que a pulseira fica soltando um pouco mas eu achei muito top a tela deste smartwatch aqui a caixa deste modelo aqui fala mais alguns detalhes sobre a tela sobre a bateria ele conta com 105 modos de esportes eu achei ele bastante completo várias configurações você consegue editar direto aqui no smartwatch a bateria deste modelo eu achei muito boa você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias e o grande destaque é a tela ele conta com uma tela de 1.78 polegadas AMOLED 60 Hz funciona muito bem o touch é bastante rápido pelos testes que eu fiz também tem várias opções conta com calculadora também tem controlador de música eu achei esse modelo bastante completo e várias opções de modos de esportes ele também conta com idioma em português eu achei esse smartwatch muito top e a tela é um dos grandes destaques deste modelo e se você quiser comprar esse smartwatch eu vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo ele está custando aproximadamente 289 reais e também tem o cupom de desconto de 20 reais e na sua opinião qual desses modelos é o melhor custo-benefício deixe a sua opinião nos comentários e se você quiser comprar qualquer um desses smartwatch eu vou deixar os links na descrição do vídeo se ainda não deixou não esqueça do seu like inscreva-se ative as notificações e se você tem alguma dica alguma sugestão de vídeo é só deixar nos comentários muito obrigado a todos e até o próximo vídeo vídeo